Olá, gurias e gurises, tudo bem? Tem pessoas que gostam de cuidar da pele com dicas caseiras e pessoas que não. Cada um tem o seu jeitinho de se cuidar. Essa dica que eu vou trazer aqui é uma dica caseira, porém eu aplico essa dica, só que com outros produtinhos, óleo essencial, alguns produtinhos já prontos. Mesmo assim, eu quero deixar a versão caseira desse detox facial para aquelas pessoas que preferem esse tipo de dica. Então, teremos um segundo vídeo com detox facial, que é o que eu faço. Na verdade, agora, nesse tempo de peeling, de aplicação de peeling, eu não fiz mais. Mas no verão, eu apliquei muito. Detox facial nada mais é do que uma versão de limpeza profunda, mas seria algo que vai desintoxicar, como o nome já diz, a tua pele. Vai tirar profundamente aquela sujeirinha, aquele aspecto de pele grosseira. Sabe, quando tu, sei lá, vai para algum lugar, fica exposto a algum lugar que tem muita poluição, muita sujeirinha, e aí tu chega em casa no final do dia com aquela pele que parece que está grossa, e aí tu lava muito bem o teu rosto, tonifica, mas ainda assim parece que não limpou. Então, quando tu sente a tua pele assim, tu pode aplicar esse detox. Porém, como é um procedimento que é abrasivo para a pele, por isso tente fazer essa aplicação uma vez a cada 15 dias. Não faça uma vez por semana, porque a pele pode ficar bem machucadinha. Comece lavando o teu rosto com o sabonete que tu tem na tua casa, o que tu usa de costume. E aí tu tá lavando ali o teu rosto, quando ficar aquela espuminha, tu adiciona um pouquinho na mão mesmo de azeite de oliva. Teria que ser o azeite de oliva, não o óleo de coco, porque nesse caso eu preciso de algo que penetre um pouco mais rápido. O azeite de oliva faz muito bem esse papel. Então, aplicou um pouquinho de azeite de oliva e uma pitada de nada de bicarbonato de sódio. Se tu não usa bicarbonato de sódio, tu pode optar pelo açúcar ou então pela farinha de aveia. E continua a lavar o teu rosto ali, como tu tava lavando, com movimentos circulares, tipo esfoliação. Fica um pouquinho lavando, tipo 30 segundos, 1 minuto, não mais que isso, e retira totalmente da tua pele. Com a pele sequinha, tu vai preparar a tua máscara, que vai ser o teu detox facial. Coloca no liquidificador um pedacinho de pepino, um pedacinho sem medidas, uma colher de chá, camomila, e pode ser aquele pozinho da camomila que a gente compra no supermercado, o chazinho de saquinho, tá? Um pouquinho de camomila e também um pouquinho de chá verde, a mesma pegada também, que tu pode comprar no supermercado. E aí, tritura. Se tu precisar colocar um pouquinho de água pra ficar melhor, pode colocar ali na hora de triturar. E aí, tu vai colocar essa tua mistura no teu potinho de máscara facial, e misturar um pouquinho ou de argila verde ou de argila preta. Nesse caso, a argila preta desempenha um papel um pouco mais potente, mas aí quem não tem, usa a argila verde. Se tu usar argila branca ou argila rosa, tu não vai ter aquele processo todo, né, um pouco mais potente, eu diria assim, da ação da argila. Mas também funciona. Aplica no rosto todo e deixa por 15 minutos e retira. Na hora de retirar, tu precisa retirar com muito sabonete, ter a certeza de que não ficou vestígio nenhum da tua máscara no rosto, tá? E aí, depois que tu retirar, tonifica a tua pele. Usa o tônico que tu sempre usa na tua casa. Tu pode finalizar com óleo de coco diretamente no rosto, mas aí seria antes de dormir. Pra quando tu dormir, a tua pele fazer aquele processo todo de absorção do óleo de coco. No outro dia, tua pele vai ficar bem bonita. Mas se tu não é acostumado a usar o óleo de coco no rosto, usa então o óleo de semente de uva, que também vai nutrir muito o teu rosto, ou então o teu rejuvenescedor, o teu antioxidante, ou o teu hidratante que tu usa de costume. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.